Ele vai pegar mais informação na frente, duas listras pretas. Você vê que é um buraco de espuma, três listras pretas, aqui nessa parte. E esse é o microfone, ó lá. Olá, meus amigos. Chegou aqui pra mim, dessa vez, do Mercado Livre, o microfone. Boia. B-Y-M-M-1. Vamos ver como ele é e o que vem aqui dentro dessa caixa, com detalhes. Aqui tá a caixa, aqui vem um selo. A caixa é bem simples, tá? Parece até que não é um produto sofisticado. Ela é bem simples, tem um material bem fino. Parece aqueles produtos tipo réplica, que a caixa já te inspira. Tem aqui, tá escrito em chinês, eu não sei. Aqui tem algumas informações, mas vamos ver se é um produto bom de fato. Inspira a qualidade aqui dentro. Não muito na caixa de papelão, mas aqui dentro, ó. Interessante. Tudo em chinês. Ó, o manual com uma foto na frente colorida. Já aqui dentro é preto e branco, ó. Bastante detalhe. Ó, como ele grava. Não é pra pegar o volume de trás, é pra pegar o som da frente. Todos os detalhes na utilização. Mas tá em chinês e inglês. O adesivo, é um adesivo meio fosco, ó. Bem legal de ver. Inspira bastante qualidade. Espelhinhos do... Do dead cat, que eles chamam isso aqui, né? Que é pra segurar o vento. Aqui o dead cat. Aqui a gente tem um bocinho pra montar. Um cabo P2-P2. Um cabo P2-P3, acho que chama. Que ele tem três risquinhos. Esse aqui tem dois risquinhos. E aqui uma sacolinha de couro macio, ó. Bem macio, bem gostoso o toque dessa sacolinha. Você vê que parece bem... Bem legal. O acabamento. E aqui um negocinho de sílica, né? Pra remover a umidade. E aqui um outro cartãozinho certificado de qualidade. E tal. Então é isso aqui que veio. O dead cat. Ali dentro a gente vê que tem uma espuma, né? Aqui tem essa parte. Mas lá dentro é espuma mesmo. É uma espuma. Então você põe o dedo, você vê que é um buraco de espuma. Depois vem esse fluff em volta. E aqui vem um anel de borracha. Que vai agarrar aqui nessa parte. Mais fina. E esse é o microfone, ó lá. Foi comprado pra melhorar o áudio na gravação a distâncias de um metro ou mais de um metro. Pelo motivo dele ser angular. Ele vai pegar mais áudio da frente do microfone do que em volta e nas partes laterais. Então quando você vê aqui, ó. Ele é projetado pra funcionar dessa forma aqui. Dessa maneira aqui. A parte central seria onde tá o microfone. E ele vai pegar mais informação na frente do que atrás do microfone. E apenas um pouquinho nas laterais do microfone. Essa é a ideia. Outra coisa que ele é meio interessante. É que com esse cabo que tem duas listras pretas. E esse tem três listras pretas. Você consegue ligar ele no iPhone. Eu utilizei esses dois conectores. Esse aqui e aquele pro iPhone que só tem o conector Lightning. Você conecta aqui no iPhone. E aqui onde tá o headset. Você coloca o cabo de três listras. Assim. E essa parte traseira vai no seu microfone. No entanto. O meu iPhone depois de alguns anos. Ele começou a identificar isso aqui como um cabo não genuíno. Outro cabo que sempre funcionou. Foi esse aqui. Que ele parece genuíno. Mas não é. Então eu acabei tendo que usar o cabo original. Ele só tá funcionando com o cabo original. Esse é um vídeo só pra mostrar o acabamento do boia. Você vê como que ele funciona. A gente tem também esse conector aqui. Isso aqui vai entrar em plugs de câmera. Comparando aqui o tamanho dele com o iPhone 7 Plus. Você vai colocar o iPhone pra filmar. E vai posicionar ele aqui em alguma posição assim. Olha lá como ele fica. Então esse aqui foi o cabo pra você conectar ele junto de iPhones. Ou de celulares. E esse aqui pra câmera fotográfica. Filmadora. Que ele tem só dois tracinhos. Legal. Ele estica um pouco. Tem até que um tamanho. Se você tiver um cabo desse aqui. Mais longo. Ou outro também. Mais longo. Você vai conseguir ligar. Tanto com a câmera ou com o celular. A distância. Então a câmera está aqui. E esse microfone vai poder estar lá perto da pessoa que tá gravando. Isso é interessante. Agora. Outra coisa importantíssima de fazer. Como eu tô questionando um pouco a qualidade dessa embalagem. Aqui tem um selo. Eu vou pesquisar sobre esse selo de garantia. Vou fazer o teste desse microfone. Pra ver como que é o áudio dele. E depois de fazer isso tudo. Eu vou te falar se é um microfone genuíno. Ou se isso aqui é uma cópia. Certamente existem muitas cópias. Principalmente dessas marcas. Que tem boa qualidade. E que tem produtos que são fáceis de ser copiados. Essa carcaça em alumínio é fácil de ser copiada. O aparelho como um todo. É muito fácil de ser. Se montar uma réplica. Que por fora aparenta ser um produto original. E de boa qualidade. Só que na sua captação de áudio. Talvez não seja. Então eu espero que ele capte o áudio. De forma melhor do que o iPhone 7 Plus. Do que melhor do que esse aparelho que tá gravando. Isso aqui. Que é um iPhone 11 Pro. Eu espero que ele isole mais o barulho externo. Foque mais a captação de áudio. Pra onde ele tá apontado. E não pegue os ruídos e chiados. Da parte externa de trás da câmera. De trás do microfone. Ou em volta do microfone. Vamos ver se ele realmente funciona. E vamos conferir lá no site. Eu acho que tem uma maneira de conferir. Se ele é um produto original. E aí a gente vai descobrir. Fica aí pro próximo vídeo. Teste de qualidade. E teste de genuinidade. Do microfone Boya MM1. E aí? Legenda por Sônia Ruberti